Quem tem piercing e tatuagem pode doar saindo? João Pedro, quem acabou de fazer um piercing ou uma tatuagem fica inapto por 12 meses. Bom, se for um piercing, por exemplo, na língua, aí a pessoa vai ficar inapto enquanto tiver o piercing, a menos que a pessoa retire o piercing e aguarde 12 meses para poder vir doar. Aproveitando, quem já teve hepatite B e C não pode doar mais. Hepatite A, antes dos 10 anos, se a pessoa tiver contraído antes dos 10 anos, é aquela hepatite da alimentação, a mais branda. Pode vir doar. Se tiver sido depois dos 10 anos, a pessoa precisa trazer um exame laboratorial comprovando os anticorpos para a gente e aí a gente libera.